Cansado de grupo VIP que não te traz resultados e te faz perder dinheiro todos os dias? Cansado de grupo VIP de sinais e de tips que só te fazem quebrar a banca? Então, vamos eliminar isto agora! Com o site de estatísticas Grinzaço, além dos resultados certeiros, você tem a segurança que terá consistência à alavancagem de banca. Isso mesmo, quebrar banca nunca mais! Acesse agora as principais ligas do planeta e seus principais mercados para apostas esportivas com as maiores probabilidades de acertos, onde te trará hoje Grinzaços e Estratosféricos. Acerte mais nas apostas com Grinzaço, seu site de estatísticas com maior probabilidade de acerto. Link na descrição do vídeo. Pessoal, vamos aos palpitaços aí do Domingão. Hoje só foi Grinzaço aí, galera. Galera, eu quero aproveitar também que muitas pessoas acham... Coloca aí favorito. Você sabe que eu não vou de favorito. Back super favorito mortal, que eu sei que é médio a longo prazo por experiência própria. E também experiência até vivenciada de outros companheiros, juntamente com outros companheiros ao longo desses sete anos de treino esportivo, de após esportivo que me profissionalizei. Eu sei que se você for seco, não é que você não tem que ir no mercado de resultado final, mas se for seco como esses mortais... A Volat está 1 e 20, a super favorita, a Odd, vou no 1 e 20. Aí toma um red e tem que ganhar 5, 6 consecutivos para recuperar o red. Ou quando está ali na média 1.50, dependendo do favorito, com contra quem ele vai jogar. Mas eu sei que a probabilidade de ocorrer gol numa partida, ele é infinitamente maior do que um favorito ganhar. Então o que ocorre mais? O favorito ganhar uma partida ou ocorrer gols na partida? Bom, então, seguindo as estratégias que eu falo aqui, cabe uma reflexão aí. Porém aqui, como vocês podem ver, aqui vocês têm, por exemplo, aqui o Win, 60% do San Lorenzo, no caso do Huracan, aqui ganhar. E no Red, o Red, que eu sei de confronto direto, também dá uma vantagem. Então quando eu faço aqui o palpite, você fica atento nisso. Se você quer fazer favorito mortal, em favorito mortal, é que você tem que se perguntar, quanto tempo que você está nas apostas? Com certeza já é um bom tempo, né? E aí, você já está vivendo as apostas esportivas? Já demitiu seu patrão indo em favorito, pegue favorito mortal? Não, então, se você quer continuar dando dinheiro para a casa de aposta, aí é um direito que, aliás, se o dinheiro é seu, você faz com ele o que você achar que tem que fazer. Eu apenas estou aqui para orientar e falar o que é o melhor, e o que eu sei que é melhor, porque eu sou sucesso nesse ramo. Então eu acho que as pessoas têm que começar a ouvir quem é sucesso, não o algó de ouro. Beleza? Então, vamos logo ao que interessa depois aí dessa introdução, e vamos aos brisaços do Domingão, até que embora. Bom, começamos aqui, então, com a Premier League, o jogo do Liverpool com o Tufo, o Ramon aí, tá? Então, temos o Full Ramon aqui, ambas marcam uma promesa pouco mais de 50%, e cantos, mercado de cantos, quase 11 cantos. Galera, uma coisa que vocês têm que aprender, tá? Quando eu botar aqui a média de 10 cantos, é porque em mais de 80% dos casos, os jogos desses times terão, teremos ali essa média, por isso que já diz a média, não é? Average Corner, ou seja, Average Corner, a média de cantos. Só que vai ter um jogo ou outro, que ele vai estar fora da média. Então, você não tem que ficar igual um mortal, quando você tá vendo que o jogo tá mono, tá lá com 30 minutos do HT, só sai um canto, não sai um canto nenhum, você ainda lá, num mais nove cantos, porra! Vai lá e protege no menos cantos! Não fica igual um retardado, esperando pra ver o que vai acontecer. Então, você tem que tomar uma ação, não tem que ficar ali roendo unha, rezando um Pai Nosso Ave Maria, porra! Então, se liga aí, beleza? Então, aí vamos aqui, ó! Outra questão importante, vocês devem notar que eu quase não passo under, mercado de back, under, gol, under, gol, under mortal. Mas se você quiser, por exemplo, o jogo do Liverpool tá dizendo aqui, ó, menos 4,5% é 89% e menos 3,5% é 78%, né? Gols. Outra coisa importante, vocês podem notar que eu quase não passo aqui under, gols, porque isso é coisa de mortal. A não ser que você fique ali um período, pegue um lucro, né? Como eu digo, ganhei 30, 50%, às vezes 3, 5% rápido, tá? Como eu já indiquei no Lome, né? O Martinguei, uma das 35 maneiras que eu recriei, reinventei o Martinguei. E aí sim, mas se não for isso, eu não boto, você colocar, fica igual um mortal esperando ver o que vai acontecer até o final do jogo. Mas tá aqui, ó, jogo do Liverpool, se você quiser se arriscar, menos 4,5% é 89%, caótica pequenininha, e menos 3,5% com menos pequenininha um pouco. 78%. Então, se você quer entrar, eu aconselho você a fazer o Martinguei, recriado e reinventado por mim, vou colocar o card aqui. Aí sim, jogo de under, over, under, se tem gol, é green, se não tem gol, é grisaço. Beleza? Então, nós estamos aqui no mais 1,5 gols desse jogo, ó, 70% amarelo, tá? Então, temos ali a média de 10, quase 11 cantos, nós vamos no mais 9 cantos, seguindo o que eu falei anteriormente, se o jogo tá mono, no que tanja canto, você vai ficar igual um Zé Mané, esperando pra ver o que vai acontecer. Se você fizer isso, vai continuar sendo medíocre nas apostas. Vai a dica aí, isso é uma dica, tá? Beleza? Dando continuidade aqui ao Man City, nós temos ali, já começamos ali, ó, média de 12 cantos, mais 9 a 10 cantos, seguindo a estratégia de canto sempre, ou o que eu falei, se caso o canto não temora a sair, fique lá mono, sem sair canto algum, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, mais 1,5 gols, talvez 72% amarelo, pra ter cuidado, e mais 0,5 gols, ou seja, a probabilidade de 79% ao menos um gol no HT, beleza? Ainda aqui na Premier League, temos aqui o Crystal Palace, dos times que mais me dão dinheiro aqui, realmente, é o que me dá dinheiro, não é um Liverpool, não vou numa obviedade, não óbvio, tá? Eu vou no Crystal Palace, é um deles, tá? Então, nós vamos aqui no mais 1,5 gols, 85% seguidas as odds, que eu sempre oriento, né? Mínima, né? 1,40 ideal, a partir de 1,50, e também no HT aqui, a probabilidade de um gol no HT, nós temos ali 85%, mercado de canto diz aqui, 62%, mais 8,5 cantos, já, houve 8,5 cantos, então 9 cantos, pra esse jogo, seguindo a estratégia que eu sempre falei aí. Agora temos aqui, campeonato italiano, Crotone contra o Torino, o Crotone também é um dos times que mais me dão dinheiro na liga italiana, tá? Então temos uma probabilidade muito grande, ele tem aqui acima de 60%, quem assistiu nos meus vídeos aí, de como sempre ganhar em ambas marcas, eu comprovei ao final da temporada, que se quem seguiu o que eu falei, fechou no grunzaço, vou colocar aqui no card, pra você aprender a ganhar somente no mercado de ambas marcas, beleza? Comprovado, não tem o que questionar, resultado em contexto, só retardado ambiental que questiona, o inquestionável, mas vamos lá, hoje eu tô com a língua afiada, mas é proposital mesmo. Então tá aqui, a média de quase 5 cartões por jogo, e no mais 1,5 gols, 92%, seguindo as odds que eu sempre oriento, e mais 2,5 gols com atenção, 67%. Mercado de cantos ali, diz que 6,33, não é? Tem que ter essa undercantos, 46, então aqui você pode ir no menos 12, 11 cantos, pegando ali 30, 50% de lucro, e fechar a operação, beleza? E se caso, saem muitos cantos, se você tá no under, você faz o contrário que eu falei, se você vai no under e tá saindo muitos cantos, você protege no over, no mais canto, não fica parado igual um lesado, beleza? Então vamos lá, agora nós temos aqui o Corinthians, tá? Vamos aqui ao Campeonato Paulista, Corinthians, então nós temos ali, olha, 100% de ambas marcas, uma probabilidade alta, mas não confio nos 100%, 12 cantos, vamos no mais 10 cantos para esse jogo, seguindo a estratégia de cantos, e mais 1,5 gols, 100% ali também, para esse jogo, são as tendências aí. Aqui mais um time que me dá muito dinheiro, é aqui agora da Liga Portuguesa, Primeira Liga, o Marítimo, é, o Marítimo, quase 5,4 cartões para o jogo, e mais 1,5 gols, 65%, olha aí, olha, nós temos uma probabilidade média de cantos ali, menos de 7 cantos, tá? Pode ver que aqui no mais 8,5 cantos, está vermelho, 50%, então você pode ir também no menos 12, ou 11 cantos, pegando ali, entre 30% e 50%, de lucro e fechando a operação. Nós estamos aqui na La Liga, o clássico, de Madrid aí, Atlético Madrid contra Real Madrid, então nós temos ali, média de quase 10,5 cantos, mais 9 cantos para esse jogo, seguindo as estratégias de cantos, que eu sempre passo, acabei de falar aqui, uma delas, média de 4 cartões para o jogo, você gosta do mercado de cartões, e como é um clássico, mais 1,5 gols, seguindo as ordens, que eu sempre digo aqui, ideais, e a partir da, aliás, mínimo e a partir da ideal, 72% mais 1,5, gol para esse jogo. Então, esses são os palpitaços de domingo, hoje eu fui aí, palpitaço afiado, então fique ligado aí, vamos assumir mais esses grisaços, é, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, e que o Grim, esteja sempre com a Lógica. E que o Grim,